Tem um grupinho no WhatsApp dos prefeitos, onde vem umas piadas de cinco anos ou não existe isso? Eu sempre quis saber isso, prefeitos da Maia, prefeitos da Maia. Ele não quis ensinar a nós os palavrão no Guarani, tu acha que ele vai abrir o grupo do WhatsApp dos prefeitos agora? Já pensou o que ia acontecer? Não, a gente tem um grupo dos prefeitos na Maia, mas é sério. Só trabalho, só trabalho. Mas não tem um grupinho paralelo ali. Mas deveria ter. Faz parte, né? Relacionamento e tal. Agora, entre os rios tem um grupo chamado... Ele começou um grupo chamado Grupo do Brick. Ah, olha aí. Grupo do Brick. Daí foram colocando pessoas da oposição, pessoas que gostam da folia. E no final, eles mudaram o grupo lá. Não foi mais Grupo do Brick. Colocaram Grupo de Briga. E a verdade é que a rede social tem esse poder. As pessoas querem falar tudo o que pensam, não sei o que. Na rede social, todo mundo é machão, né? Todo mundo fala, chega na frente e já vira amigo. Fica diferente, né? Mas assim, eu até esses dias, eu não tô nesse grupo, mas até conciliei muitas pessoas que saíssem do grupo. Porque o pessoal começava a me passar os áudios, o pessoal brigando muito, né? Então, leva mais, assim, eu acho que uma coisa não sendo bem legal. Não acrescenta, né? Não acrescenta, porque muitas vezes lá, ah, o prefeito trouxe tal coisa lá, a pessoa que defende aquela coisa, eu acho que é uma coisa boa, joga no grupo, já a oposição falou, ah, porque não sei o que, não sei o que, que é a questão, desde a questão da ponte. Teve muita gente lá que dizia, ah, o prefeito vai receber dois milhões e pouco, ele vai roubar um pouquinho ali, um pouquinho ali, aqui, e no final, vai uns dois anos para construir, não sei o que, e virem crítica, mas um pouco, mas é porque eu senti assim que aquele grupo, como eles colocaram, grupo de briga, para você cutucar, mas não vejo assim como uma coisa bem legal.